O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para discutir como aliar o pagamento dos precatórios com o teto de gastos e a criação do novo programa social, o Auxílio Brasil. Uma das saídas é reservar cerca de 40 bilhões de reais do orçamento para pagar os precatórios em 2022 e negociar o pagamento dos 50 bilhões restantes que extrapolam o limite de gastos governamentais. Os precatórios são dívidas impostas à União por decisões judiciais. Três conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução, que obviamente o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide. Na Câmara, o presidente Arthur Lira criou nesta terça-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo, que propõe o parcelamento dos precatórios. Nós temos que encontrar uma saída palpável que nos dê a garantia de atender a todos e manter o Brasil no caminho tranquilo, desenvolvimento e implantação dos seus programas que são essenciais. O Poder Executivo argumenta que só pode oferecer um reajuste em ações sociais no próximo ano se conseguir reduzir o valor desembolsado para o pagamento dos precatórios. O ministro Paulo Guedes disse estar confiante em aliar responsabilidade social e fiscal. Muito confiante no nosso Congresso, também no Supremo, de que nós vamos conseguir manter sempre esse duplo compromisso. De um lado, o compromisso social, a responsabilidade social. Durante esse tempo passado foi a guerra da pandemia. Agora nós temos que justamente lançar uma camada de proteção, recursos para o Bolsa Família, aumentado justamente para minimizar o impacto que os resultados da guerra trouxeram.